E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer um example solve 2x2, do 3x3, do 4x4 e do 5x5. Eu vou fazer uma de cada um, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só de um cubo fazendo mais example solves. Aqui vai ser mesmo uma de cada. Eu vou embaralhar e já volto. Pronto, estão todos embaralhados, eu vou começar com o 2x2 e lembrando que todos os embaralhamentos estão aqui na descrição. Pode ser que eu tenha errado, porque gente, é bem cansativo fazer Scrumble de 5x5, mas eu espero ter acertado. Então vamos lá. Aqui no 2x2, vamos ver. Um lado está bem fácil, nenhum, estão todos bem difíceis, mas eu vou fazer pelo azul, que é o que está menos difícil. Eu vou primeiro segurar esse jeito aqui, com essa barra aqui para trás. E eu já vi aqui que essa daqui vai ficar oposta a essa, mas essa daqui não está oposta, então não vai dar o caso da pele LY, vai ficar um lado com alguma barra. Vamos ver. Eu já vou fazer isso aqui e pegar outra peça. Como eu já disse, aquele lado ficou com uma barra. Agora eu vou fazer um U2 e esse algoritmo. E pronto. Agora, esse lado ficou com uma barra também. Posso vir aqui e fazer o algoritmo do Ortega. Esqueci de falar, mas eu estou fazendo com Ortega, então é isso. E eu também estou fazendo sendo um Color Neutron. Tanto é que eu sou um Color Neutron no 2x2, mas... Enfim. Vamos para o 3x3 aqui. Já vi essas duas peças aqui bem fácil. Essa daqui... Está um pouco mais difícil, mas a gente vai dar um jeito, né? Eu vou segurar de um jeito meio diferente para fazer isso daqui. Eu faço um D' aqui para encaixar essas duas peças. E M2 aqui para deixar tudo certo com o branco. Agora eu vou pegar o verde e o azul. Agora eu posso tirar essa peça. Vim para cá. Eita, fiz errado. Vim para cá. Fazer esse caso de F2L. Esse aqui também. Esse também. Juntar com esse. Pronto. E por fim. Eita, fiz errado. Vim para cá. Fazer esse caso aqui. Esse caso de OLL. É assim. E... Caiu aqui numa G. Aqui no 4x4 eu já vi que tem essa barra amarela aqui. E... Para juntar o amarelo inteiro. Vou juntar essas duas aqui. Então... Eu vou arrumar essa daqui. Assim. Juntar. E encaixar. Já fez uma barra branca aqui. Eu vou juntar os outros dois. Assim. E... Fazer todo branco. Vamos ver aqui. Eu posso fazer... O... Laranja. Agora o azul aqui está meio fácil. O vermelho. O vermelho. A outra está aqui. E... Pronto. Foram todas. Agora eu vou fazer os centros. O laranja está quase pronto. Então... Só falta aquela peça ali. Vou mostrar aqui umas técnicas. Para vocês fazerem os centros um pouco mais rápido. Aquela peça ali. Eu vou encaixar com essa daqui. Para fazer um parzinho. Agora ficaram dois parzinhos. Esse aqui eu trago para cá. E... Volto. Eu acho que é melhor do que ficar fazendo isso aqui. Por exemplo. Levar aquela... Vir aqui. Arrumar do jeito certo. Depois vir aqui. Encaixar. E vir lá. E puxar. Assim é mais rápido. Do jeito que eu mostrei, né? Então vamos continuar. Aqui. Azul. Coloquei aquela lá. E pronto. Agora é só arrumar essas peças aqui. Pronto. E fazer o último meio. Agora eu vou fazer os meios. Aqui. Vou juntar com essa, né? Essa aqui. E voltar. E fazendo isso até ficar tudo certo. Essa aqui eu fiz as duas naquele algoritmo diferente do final. Porque já estavam certas para encaixar daquele jeito. Assim. Essas aqui também. Já estão daquele jeito. As duas peças iguais juntas. Então eu posso aproveitar para juntar as duas de uma vez só. E aqui, de novo. Mais uma vez, né? Vou fazer de um jeito diferente agora. Assim. Pronto. Agora eu vou fazer essa 2L. Primeiro esse daqui. Depois esse com esse. Ali atrás. Esse com esse. E esse com aquele canto lá. Que é aquele algoritmo normal. Só que eu faço um pouco diferente. Vou mostrar de novo. Eu coloco lá atrás. Com a cor que está aqui na frente. E virada para cima. Se fosse o azul. Vou colocar aqui o azul em cima. Pronto. Se fosse o azul. Eu teria que colocar assim. Com o azul para cima. Lá atrás. E o azul virado para frente. Agora eu levanto a peça que falta. O lado que a peça falta. Faço um pesca. Ficou esse aqui para fora. Eu venho e encaixo com um Sledgehammer. Ficou aqui a paridade. Vou fazer a paridade que eu faço. Beleza. É só o LL aqui. É só o LL aqui. E. Paridade de novo. Pronto. LL R. Pronto. E agora. O último. 5 por 5. 5 por 5 é um pouco mais complicado. Mas. É um pouco mais intuitivo também. Nos centros. Pelo menos. Fiz esse quadradinho aqui. Vou pegar mais um. Aqui. Pode ser esse. Com esse. Colocar. E agora vão estar mais três peças. Uma está ali. E. E o meio. Está aqui. Assim. Agora fazer o amarelo. Vamos ver. Juntar assim. Aqui. Agora esse. Colocar lá. Juntar esse com esse. E agora. Esse. Com esses dois. Eu faço pelo. Pela redução. Mas. Se você faz por YAL. Vou ficar devendo aqui. Porque. O 5 por 5. Eu ainda faço por redução. Eu vou fazer o verde. Fiz o verde aqui. Agora o vermelho. Sim. Coloquei aquela lá. E. Aqui. Agora. Falta acertar aquelas três ali. Pronto. E encaixar. O último. Último. Últimos lados. Vou fazer essas três. E esse último meio aqui. Agora eu vou juntar os. Os meios aqui. Não tem muito segredo. Isso aqui é mais. Não é. É mais intuitivo mesmo. Cadê o outro meio? Vou fazer o azul. Não tô achando o outro meio. A gente. Continua fazendo o outro. Essa é uma coisa que eu faço. Não sei se muita gente faz. Mas pra mim. Funciona bem. É que quando eu não tô achando alguma peça. Eu continuo fazendo o outro lado. Aqui. Ó. Acabou de aparecer aqui. Em alguma hora. Ela vai aparecer. Na sua frente. Assim. Vou fazer. Esse daqui. Fiz errado. Beleza. Aqui. Beleza. Mais uma. E. E pronto. Agora 3x3 normal. Eita, fiz errado de novo, tem umas LLs que eu tô aprendendo ainda, então, dão umas travadas de vez em quando, erro um pouquinho, mas tá bom, né? Então, pronto aí, resolvido 5x5. Eu mostrei mais o começo, porque 3x3 eu acho que é melhor assistir XMPOSOLV de 3x3 do que ficar vendo finalzinho de XMPOSOLV de 5x5. Então, é isso, esses foram XMPOSOLV dos 4 cubos, né? 2x2 até o 5x5 e é isso, tchau! XMPOSOLV de 5x5.